Música Pensei eu Que tu podes Ves teus planos Pode se frustrar A vontade é tua A vida em tuas mãos está Ves teus planos Pode se frustrar Ves teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus Ninguém é editar Pode ouvir o sofrá A terra pode se afalar Mas somos planos de Deus Ninguém é editar Pensei eu Que tu podes Em todos os teus planos Pode se frustrar Pode se frustrar Pensei eu Que tu podes Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Ninguém é editar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Não se frustrar Não se frustrar Quando passar Quando passar Estão no fogo Eu não te queima Não se frustrar Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo O Deus que não deu O Deus que não deu E se o teu papo parece Que vai dar o lugar Eu sou contigo Eu sou contigo Amado Toda a saúde Mesmo Eu tenho Eu tenho Eu sou eu Eu sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL